Fala povão, parte final, até que enfim, eu juntei um dinheiro, alimentei uns elfos, deixa eu mexer no volume aqui, ver se está tudo certo, beleza, gastei todo o cristal, botei 3 elfos aqui, são elfos para voltar a vida e um sub-tanque, tem um elfo que eu tenho que alimentar que ele vira um sub-tanque, só que eu fiquei com preguiça de ir atrás disso, vamos ver se eu consigo zerar com o que eu tenho aqui, bem, vamos para a etapa final, pegar elfo, alimentar, escolher área, disposal center, santuário, arcadia, ou arcadia, está em português, essa música, é um templo, um templo grego, né cara, ainda vem, ainda vem os slowdowns, bicho tem que ir, vamos rápido que a gente vai ter que passar todas as fases do castelo aqui e zerar, E tem sempre aquela fase maravilhosa de matar todos os chefes de novo, né Opa, é engraçado quando o cachorro já aparece pulando assim, vai vai vai, isso, boa, vai vai, e os slowdowns até ajudam nessa hora, ai ai ai, aí eu vou e trombando que estava mais fácil de escapar Nossa cara, sério, eu não queria esses slowdowns pessoal, eu queria o jogo fluindo direitinho, mas infelizmente eu não achei versão do emulador que roda melhor Nossa, você viu isso, hahaha, a espada ali atrás, na hora que termina o golpe pegou o pássaro, cara, cara, tem umas plataformas que ficam sumindo aqui que é um saco, cara, opa, ah, eu lembro disso aqui, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vem Opa, já foi um Opa, mudando, opa, mudando o angle de ataque, que canalha Por que não é tão difícil Beleza, vamos seguir Cara, eu tenho certeza que tem uma maneira de destruir esses robôs aqui, sem destruir a hélice Aí você pode grudar bem rápido e a hélice te levar Ah, nem sei Pelo menos no 04 dá pra fazer isso, né Eu acho que eu também tô viajando, eu acho que não dá pra fazer isso aqui não Cara, é aqui que a gente, eu acho que não é não, vambora Talvez tem alguma coisa ali que eu não sei pegar Opa Tô precisando recuperar um pouquinho de energia, mas beleza Outro chefe Não, tá louco Ah, ele para com a espadada, muito bem Isso vai ajudar Então vai tomando, fica atacando de longe aí, vamos ver quem vai morrer primeiro Olha só, velho Ai, cagada Ai, não foi uma boa ideia Você vai tomar outro ainda Morreu Boa, não tava tão difícil Nossa, ele perdeu os braços na hora da morte, que coisa horrível Vambora Andiamo, andiamo Opa, energia Boa As tartarugas Joguei Mega Man 7 não faz nem muito tempo, cara Aquele Let's Play lá, quando eu não narrava os vídeos ainda Caramba Acho que é aqui que eu tenho que subir, não é? Ui Eu só fui quase Não, não é aqui não Ah, ele não tem defesa por baixo É aqui O cara, tem que entender o padrão Ui, não é assim Acho que é na hora que ele dispara Eu não vou nem empurrar no terceiro Eu já pulo aqui direto Deixa eu ver Vai aparecer um que eu posso alcançar Ai Ai, beleza Cara, eu odeio essa parte Caramba, tá dando um slowdown tão grande aqui, cara Olha só Nem faria diferença gravar 30 quadros Ah, eu ainda erro o pulo Ah, beleza Caramba, olha o slowdown, cara Tem que passar esse lugar logo Cara, ai, não, não Você dá um passo a frente e o slowdown passa, velho Aí você se confunde todo Ah, tinha que dar um pulo direto Opa Ah, caramba Se eu errar aqui, eu caia no começo Isso Caramba, que medo, cara Acho que eu daria um corte se eu caísse ali Opa Chefe Ah, faz tempo, hein Ah, todo mundo vem com esse papo, cara Ninguém consegue Desista Eu sou Zero Cara, eu também tenho uma espada, hein Quer tentar a sorte Oi Oi Não Nossa Ah, vai ter um chefe Vai ter uma luta dessa aqui no 0-2 Só que com dois de uma vez, cara Agora eu fui lembrar Nossa Agora eu tô me lembrando Enfrentar dois chefes desse estilo aqui ao mesmo tempo Tchau, filho Tchau Partiu no meio ainda Ufa Acho que é a final da primeira etapa, né Muito bem Seguindo normalmente Opa Vocês ativaram o Transerver depois que eu passei a fase Muito obrigado, hein Cara, tem coisas que... Deixa eu ver Tem um Transerver aqui Dá pra recuperar energia? Não Vambora Vamos direto Caramba, a slowdown deu um da sala, cara Você quer continuar sem salvar? Eu quero Obrigado Pra você também Ah, agora a fase finalizou Speedster Até parece Eu parei várias vezes Voltei Segunda fase Muito bem Ah, velho Agora... Nossa senhora Ui, não Melhor ir destruindo os inimigos que estão antes Já aconteceu dessa plataforma sumir, mas Não é sempre que acontece Caramba, o slowdown tá fazendo eu errar o comando aqui, cara Olha só Olha só Eu não sei que é até fácil fazer algumas coisas como Pular e fazer uma espadada pro sentido contrário, fica mais fácil Oh, bicho safado Deixa essa energia aí que eu não tô precisando não Muito bem Deixa eu ver aqui Meio que dá pra Se eles estivessem no meio, dava pra matar os dois com uma espadada só Fazer aquela espadada que viram Olha lá, matou um bicho só Eu fui mostrar pra vocês e acabei matando um bicho Opa, acaba aqui? Muito bem Por enquanto a gente não precisa necessariamente dessas plataformas Opa, tinha um elfo Uh, tem que dar um pulo cuidado Isso Muito bem Vamos subir aqui pelo lado Caramba Opa, cyberelf sempre bem-vindo Ah Ah, eu não acredito Acho engraçado quando aparece game over Não é game over Oito vidas Desde o começo Putz Olha lá a miséria É, mas é a última fase, né Tem que Ela tem que ser mais apelona mesmo Que morte besta, cara Eu tava tentando ir mais rápido que eu podia Nossa senhora Esse slowdown aqui Eu aguento rodar esse NoBlade Chronicles do Wii aqui, mas Dar slowdown com o Game Boy Advance Uh, quase que eu pego os dois Beleza Ah, não tava no ângulo correto É, isso aí serve pra mostrar pra vocês que Tem certos jogos de computador que exige superplaca de vídeo Não porque o jogo realmente é bom Pesado, com texturas boas É porque é mal feito mesmo, pessoal Você vê, ó Game Boy Advance Dando um slowdown no Core 7 É um Core 7 É um Core 7 da primeira geração Mas grande coisa Olha, pessoal Eu tenho esse 920 aqui Há uns Três anos E, velho Eu não tenho data pra trocar isso aqui, não Não tem data pra eu dizer assim Nossa, agora está na hora de eu trocar esse processador Não tem, velho Esse processador é bom demais Ai, cara, o medo que eu fiquei agora Vamos Tô até esquecendo de falar Tamanha concentração que tá aqui Bicho chato Ah, eu ia pular, mas acho que não ia dar tempo, não Pronto Acabou a frescura Pronto Ah, tem esses bloquinhos chatos agora O choquinho fica aparecendo em sentido horário, né Ai, eu não acredito Nossa, velho Nossa Vai, vai, vai Isso Tá bom, tá bom Bem, antes Só faltava eu Me meter Me socar no espeto Depois que caísse Opa, não tem problema É melhor cair na parte de cima E tomar o choque Do que no lado, né Opa, tem uma vida ali Muito bem Aqui passou o slowdown Ficou mais rápido Beleza Fase chata, cara É o final já, né Ela é muito mais trabalhosa Do que a anterior Você é muito grande Pra ser uma lesma Opa Tô perdendo vida demais Ai, cara Agradeço ao slowdown Seria um pouquinho mais difícil Vencer essas lutas Sem o Sem o slowdown Não pegou Pronto Opa Vai ficar só nisso Filho Desse jeito Você vai perder Eu tô tentando te ajudar Opa Não Foi só falar Ai, não acredito Que eu vou perder Não Caso alguém esteja se perguntando Eu não tô usando os tanques Porque Eu vou deixar os tanques Pro final, né Que lá é mais perigoso Lá é decisivo Olha só Que derrota boba Eu sou burrão Opa Não pare perto dele, né Fica a dica Ufa Cagada Nossa, eu vi o tubo de vida dele ali Eu achei que eu não tava arrancando nada Mas é que eu tinha acabado de arrancar uma Uma barra inteira de vida Nossa, cara O negócio tava indo pro outro lado Cara, o negócio foi na parede pra me pegar Muito bem Eu já tava perguntando o que que eu travei Nem tava olhando a barra de vida dele Muito bom Duas mortes Nada mal Ué O que que ela tá fazendo aqui? Destroyer Não, Zé Eu perguntei primeiro Tem que responder pra mim Tá Isso aí você já tinha falado Apesar de que a gente tava numa situação um pouquinho tensa, né É Nossa, meu estômago deu uma roncada aqui agora Caramba Preparar uma salada de pimentão com tomate e alface Depois que terminar isso aqui Quem me dera que tivesse tudo isso de legume na minha geladeira Acho que agora vai ser a última etapa, né? Vamos ver Ah, sim Ah, sim Eu lembro dessa música Deixa eu ver qual tempo foi de gravação Hum, 15 minutos? Meu Deus Fui mais rápido do que eu mesmo imaginava isso Porque tá com o slowdown, hein Mas também se eu não tivesse com o slowdown Acho que eu teria morrido mais Adoro dar esses tirinhos adiantados, cara Eu fazia isso desde o primeiro Mega Man X Bem, já vamos começar a série de matanças Oh, garoto Deixa eu cortar isso aqui Não tô a fim de ficar vendo Ouvindo as mesmas ameaças dos perdedores Deixa eu mudar aqui É... elétrico, né? Muito bem Nossa, metade do tubo, guri Você não vai nem andar, filho Como você atreve a tirar Perfecto do meu personagem Eu não lembro o elemento correto pra cada um Mas os que eu lembrar eu vou usar Não tô nem aí Tem que matar o mais rápido possível Vamos ver o próximo É... Bem, eu acabei de enfrentar esse bicho aqui Eu não sei que elemento que funciona nele Bem, ele usa eletricidade, né, cara? Acho que não vai fazer o menor sentido Usar espada elétrica nele Vamos... Vamos usar o gelo Ah, quem diria Olha, mesmo usando a arma certa Você não vai parar ele, não Achei que ele fosse tentar me trancar Tchau Partido no meio de novo, campeão Beleza Muito bem Usar gelo nele vai ser meio que retardador Fogo, né? Eu acho que eu não tinha o fogo quando enfrentei ele Quem dera Oi Oi Oi, quase que eu me jogo embaixo dele Ô, canalha Não Não, 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 não Isso, consegui acertar ele E a pedra de gelo ali Os caras tinham que ter programado direito Se você mudar a direção da espadada Ela não devia aparecer pronta do outro lado Assim, ó Olha lá, você vira e o efeito continua pro outro lado Tava tentando entrar na porta aqui Que eu tinha acabado de passar Hum, com esse aqui eu não sei não, hein Vamos tentar o fogo mesmo É fogo? Oh, aquele que só é fogo, velho É, esse aqui não tem como escapar Nossa, olha o slowdown Esqueci desses pilares Opa, mais dois Beleza Deixa eu ver se eu consegui acertar ele E o... É, consegui acertar um Tchau Morre aí fora da tela Que você não tem nem direito de aparecer Beleza, tranquilo Vamos deixar o elemento fogo, né Vai que os bichos daqui Hum, não, não, não Vamos colocar o elemento elétrico Que ele paralisa os inimigos Tomara que faça efeito, né É, se o inimigo não morrer antes, né Aí, ah, beleza Cara, tem um... Ah, sim É, você tem que destruir o bicho Pra conseguir pular pra esse lado É mais rápido vir por aqui Você tem energia e uma vida ainda Do que passar ali pela parte de baixo Muito bem Ah, já cortei um bom caminho Legal E não é muito difícil, não Opa Agora vão ser os guardiões Cara, qual é o elemento pra ele? Eu tô com elétrico, né Arrancou, beleza É o elétrico Muito bem Beleza Deixa eu pular pra cima desse cara aí Você tá maluco Ah, com os elementos fica muito fácil, velho Fala sério Aham E eu que vou deixar você viver mais um pouco Muito bem Não tô lembrando Deixa eu ver Ah, eu acho que é gelo Eu nunca me concentrei muito nas armas corretas, cara No Mega Man Zero Não sei porquê Eu acho que na época que eu jogava os Mega Mans antigos Eu tinha tempo de me concentrar, né Mas na época que eu fui jogar Mega Man Zero, assim Eu já tava com tanto jogo a mais Condição era outra, né Condição social já era outra Que eu nem cheguei a me concentrar demais Muito bem Agora você não sai daí, filho Nossa senhora Deu nem graça Cara, vai ter uma luta contra esse chefe no próximo jogo Que é desesperadora, velho Vocês vão ver Ah, voltou a minha sereia É muito massa, né, cara Você vê alguém que já foi derrotado por você Dizer que você não tem chance Deixa eu ver aqui Ela deu a habilidade de gelo, né Ah, eletricidade faria sentido, né Mas Não, nem arrancou vida Caramba Deixa eu ver Fogo Pelo grito dela Acho que foi efetivo, hein Caramba, anulou o ataque dela Legal, né Fazer isso anula o ataque que ela tá fazendo na hora Legal Oi, não Ela fica vindo pra cima de mim, pô Ai, perdi a chance Beleza É bom mesmo Sei Beleza Só falta mais um Tinha que ser ele, cara Eu acho que, cara Dos quatro guardiões Esse foi o que mais me matou, cara Vocês lembram, né Quem assistiu meus gameplays aí Viu tanto que esse safado me matou É Vamos tentar esse aqui mesmo Não sei qual elemento usar contra ele Arrancou uma Arrancou uma vida razoável ali Mas eu não sei se Ser uma correta Caramba, filho Para Eu realmente queria acertar uma das cópias dele Mas eu não tava acertando Eu acho que é por causa do elemento Vamos tentar o gelo aqui Para ver se muda alguma coisa Oi Não Nossa Tá nem arrancando vida Fica com fogo Beleza Opa Vai, vai Cuidado Eu tomei o ataque, merda Cara Eu fico imaginando Alguém tenha morrido Nessa besteira Que ele faz no final Nossa Perdi Bem, acabou, né Vambora Deixa eu tirar o elemento aqui Que Não vai ajudar muito, não Ah, aqueles robôs Que tinha no X2 Só que lá era legal Você ouvir o barulho do vidro Quebrando Opa Pô, eu desci até do lado da parede Uh, eles viraram muita energia Que bom Beleza Ótimo Já tá no fim Opa, deu pra Deu pra recuperar toda a vida Uh, achei que o bicho ia trombar em mim Nossa, eu saí batendo pra todo lado Cara, se tivesse inimigo no caminho É o final Uh Finalmente Hum Ixi, doido Três contra um Nossa, o negócio vai ficar perigoso Hã? Finalmente ele se revelou Vocês vão desobedecer as ordens do Mestre X Ah Bons cachorrinhos Vão ganhar biscoitinho mais tarde Se bem que podia ter me poupado o tempo E vinha atrás de mim pra eu te destruir logo, né Pelo menos ele admite Que ele é uma cópia Isso tudo começou naquele final O final ruim do Mega Man X5 Eu nem sei fazer aquele final, cara É um final onde o Zero O Zero se perde E o X surta Porque acha que ele morreu E aí o X começa a construir o paraíso Pros seres humanos O paraíso que ele tá construindo É New Arcadia New Arcadia E... Praticamente deveria pular direto do... Devia pular direto do Mega Man X5 Pra esse aqui Cara, eu só não sei porque Que o Inafune teve a ideia de fazer esse jogo Pro Game Boy Advance Se ele tivesse feito pro Play 1 Teria sido muito melhor O jogo teria sido praticamente igual Só que com gráfico muito melhor, né Cadê? Todo mundo tem seus motivos Nossa, cara, um remake completo dessa saga aqui Mesmo que fosse em Spryze Já seria bom Que isso, seu filho Opa Olha a rasteira do Sub-Zero Aí, rapaz Essa bolinha atrapalha Que cagada, velho Vem, não Uh, beleza Muito fraco Eita, isso ficou meio gay, hein Zero Vamos ver o tamanho da treta Que a gente se meteu agora Cara, dá até vontade de aumentar o volume Cara, eu gosto dessa música Caramba, velho O cara destruiu o cenário Deixa eu ver pro que lado que eu posso ir Opa, tem que tomar cuidado com isso Ui Uh, uh Ufa, escapei Você tem que se deslocar devagar Senão esses pesos aí te jogam no buraco Ai Tá morrendo já Fiz merda Nossa, eu tava com medo Mas nem precisei usar o tanque Por que? Por que? Por que? O que é? Porra, já é o segundo Que quer me levar pro inferno Junto hoje Opa Ih Ih Saída estratégica pela esquerda, Zero Nossa Viste? E agora? Opa Ah, o verdadeiro X Nossa Caramba Caramba É, tive que dar uma multada aqui Meu celular começou a tocar Às vezes meu celular toca Mas não sai na gravação, né? Mas quem sabe eu tenho que multar, né? Muito bem É, agora o X vai descansar pra valer E o Zero vai ter que cuidar apenas de uma pequena treta Aí ó Nada demais Que isso Mil Milhares de Mavericks no deserto Sem problema Isso aqui é café pequeno, X Eu cuido de todo Uh Nossa Cara, aquilo ali Nossa Não era pro interior do robô ser vermelho, cara Que sacanagem Muito bem É isso aí, povão Mais um let's play terminado Já vou Cara Ai, ai Eu gosto muito de jogar aquele Castlevania Pintura da ruína, cara Eu vou me focar um pouquinho nele agora Eu tenho que gravar o gameplay Porque eu Só pra vocês terem uma ideia Eu acabei de Acabei de chegar na Na pirâmide O quadro O primeiro quadro do deserto Eu acho que tem mais um E Hoje eu não vou fazer isso aí Eu tô ocupado aqui Fazendo outras coisas Só Tenho que fazer outras coisas Então Esse gameplay vai ficar por hoje Beleza Aí eu vou continuar um pouquinho O Castlevania Quando eu avançar um pouco Lá no Castlevania Eu começo a fazer o Mega Man 02 Aí não esquenta não Eu vou fazer toda a saga Em português Bonitinho Eu tenho Eu tenho essa saga Completa no DS, cara E o emulador de DS Não dá esses slowdowns Só que O jogo não tá em português, né Então Honestamente Eu prefiro Jogar com o jogo Dando umas lenteadas Umas quedas de quadro Mas pelo menos O jogo tá todo em português É Eu vou finalizar por aqui Pessoal Esses créditos aí Ele vai até Ele vai Vai passar uns minutos De créditos E depois Ele vai simplesmente Aparecer a informação De que vai liberar O nível difícil E vai ensinar Como Como Iniciar uma gravação No nível difícil Então é isso aí Povão Eu não vou nem esperar Esses créditos acabarem Vou finalizar por aqui mesmo Valeu que acompanhou E por enquanto Eu vou fazer o Castlevania Pintura da Ruína Mas logo logo Eu apareço aí Com a saga Do Mega Man 02 Depois a gente vai fazer O ZX E o Advent Cara Eu gosto muito Desses dois Do DS É isso aí Povão Até o próximo Let's Play Fui Tchau Tchau Tchau